Se chamarça, se fecha tudo Bom gogo, se chamarça Querida, vamo ser Não é uma pura, você tá com a caralhaque Deixa eu ver, deixa eu ver Deixa eu ver Não é uma pura, você tá com a caralhaque Deixa eu ver Você acha que não é uma pura Que mas te rua... Que foi a pura, você tá vivendo as uma pura Não é uma pura Não é uma pura Não é uma pura Se chama, por quê? Tá, se chama Eu sei que vai ser Não é uma pura Não é uma pura Não é uma pura Depensado Agora Motiva, com um minuto! Tete! Boa tempo! Jai! 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 Clarice Murilo Vamos lá! Vamos! Vamos! Qualgem do que eu fiz? Esquerda! Esquerda! É isso aí, é isso aí, é isso aí. 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 Ah! O que é possível? O que é isso? O que é isso? É muito bom. Eu acho que é um barato. Ele é uma grande. Obrigado. O que é isso? É um barato. 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 Não, 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 não! O Dal tem alguns defende de fazer Como faz Mayan Bela Fofana, Wilford Zaha Estou por Fana, por da Ivory Coast Wilford Zaha Faz o caminho para Max Alain O Dal O Dal usa o PUM Estou com o xixi Xalala No vai! Aê, para sempre! Ai, 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 ai O Laco! O que está? O que está? O que está? . 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 o bairro fai aigua na boca o que é isso? aigua aigua Espeita É um combo pra quem é isso, cara! Tem o Moan! 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 ooooh ooooh Oh Oh